Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês a correção da primeira avaliação trimestral, hein, gente? Do caderno P0603 do ano de 2022, hein? Minas Gerais, sexto ano. Bora hoje garantir que 10 é uma correção de língua inglesa, hein, gente? Se você também quer fazer a correção de português, né? Ciências da Natureza, Ciências Humanas, vai estar tudo aí no playlist no final do vídeo. Bora lá, grande que 10 é um. Vem comigo. Hi, everyone. It's me, Tite Alex, for the channel Biomagican. E hoje, né, atenção, você vai responder as questões de língua inglesa do sextão, né, sexto ano. E começa na 23, hein, da avaliação trimestral. Então, Project of the Week, T-Shirt Transformation, né? Então, transformação de camisetas, né? Então, basicamente, é um projeto, né, de transformação de camisetas. E ele pergunta aqui, ó, segundo texto, que o grupo, né, Spice Hood, né, reciclou. Então, tá bem na cara que ele reciclou, né, as camisetas, né, as roupas. Então, é uma questão bem fácil. Você pode começar lendo aqui, ó. Everyday Roots to its groups were taking action to improve their local environment and to make the world a better place for people and animals. Então, né, eles estão tentando viver, né, em conciliação com os animais, certo? Os humanos e os animais. E tem essa ideia de transformação, né, desses artigos, né, dessas roupas. E ele tá fazendo essa reciclagem com roupas, beleza? Então, a resposta vai ser o Dzão. 24, leio o texto abaixo, né, January, né? Janeiro de 2014. Ele quer saber, de acordo com esse calendário, o dia 24 de janeiro corresponde a qual o dia da semana. Gente, aqui, ó. Ó, você pode ver aqui, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Friday. Então, 24 é sexta-feira, sessão. 25, né, gente? O garoto repete a palavra clothes. Diversas vezes. O que significa, gente? Isso pode ser nuvem, né? Mas vamos lá ler o texto. Clothes. Esse é leire. É elefante. What do you see? Clothes. Look at rabbit. Clothes. A fish. A man. Clothes. Então, né, eles estão vendo as imagens aí, né, do que eles estão vendo aí nas nuvens, né? Um vê peixe, né? Outro coelho. E aí vai. Então, o garoto repete a palavra clothes diversas vezes. O que significa, né? Nuvens. Desão. Atividade 26, né? Read this recipe and answer the question. Então, bora ler aí, né? Sobre a receita aí do sucão, né? Que pergunta essa questão. Então, do receipts for. Então, essa receita é para. Você pode ver aqui, ó. Só visualar. Serve uma pessoa. Uma person, né? Então, uma pessoa é o asão, beleza? 26, asão. 27, molezinha. Leio o texto abaixo, né? Fala aí dos sapos e das rãs, beleza? Que tem, né, compartilhado aí o mundo com os humanos, certo? Eles possuem olhos grandes, né? São quadrúpedes no seu corpo. Necessito de água, etc. E aqui, olha só. Ele pergunta, né? The general idea, né? Of the test in dead frog's war, né? Então, essa ideia principal, essa ideia em geral, né? Do texto sobre os sapos é que eles são misteriosos. Pelo menos, foi a minha opinião, tá, gente? Eu li o texto aqui. Eles falam, ó. Só dos aliens aqui, né? Eles falam que, né? Dos aliens aqui já parece que é um mistério, né? Então, você lendo o texto aí, a ideia que eu tive que é um mistério, misterioso. Beleza? Grandes não falou nada disso. Humanos também não. Quadrúpedes até falou, né? Mas eu, na minha ideia, lendo a interpretação minha do texto, eu vou nascer exando, tá? Você marcasse o desão, você até diz aqui que são realmente, eles são quadrúpedes mesmo. O corpo deles são quadrúpedes. Mas a minha ideia é essa. Que o texto principal, né? The general idea, né? É misterioso. Beleza? Se resolve. E a 28, leio o texto abaixo, né? Don't pet a dog, né? Aqui tá dizendo basicamente o seguinte, né? Pra não... Ó, até dá um gabaritozinho aqui, ó. Aqui, ó. Acariciar, cerca, né? Tijera tá dizendo pra não acariciar o cachorro, né? Ali na cerca. Beleza? Não mover o cachorro, né? Enquanto ele tá comendo o drink. Ou bebendo. Então, o objetivo desse texto, né? É isso que a criança tá falando sobre. É ensinar a criança sobre, né? Be careful with dogs, né? Com certeza é ter cuidado com os animais. É o asão. Então é isso, né, gente? Uma sinal de correção, né? Da avaliação trimestral de inglês. Língua inglesa, beleza? Aqui no canal Biomedicano. Com o professor Alex Anderson, né? Não é tio dezão? Bora que a gente também língua portuguesa. Ciências da natureza. Matemática. Tudo aí no playlist. Que botão não vai te morder. Se inscreve no canal. Deixa aquele super like maroto aí, hein? Bons estudos.